Parabéns, Francisco, eu vou aproximar-me para o Francisco poder escutar-me. Que análise é que faz este jogo à sua exibição? E é um resultado, pergunto-lhe, o que é que sabe? Estiveram a ganhar há muito tempo e acabam por não somar os três pontos, somam apenas um. Com tantas emoções vividas no jogo, é difícil ter uma visão mais crítica e fria do jogo. Na segunda parte, obviamente, com o Poderil e a força do Porto, vimos mais no nosso meio campo defensivo. Conseguimos sair por três ou quatro vezes em transição, não conseguimos aproveitar. Foi um jogo em que, como disse bem, obviamente, factualmente, tivemos a maior parte do jogo a vencer. Mas é um ponto para nós importante, ainda por cima, como equipa desta dimensão. E temos que nos agarrar a isso. Antes de falar da sua exibição, gostaria de lhe perguntar sobre o lance polémico, que acaba por, também, decidir a partida com o empate para o Porto. Está lá dentro, ou esteve lá dentro? Com que visão ficou da jogada e o que é que o Luís Godinho lhes disse? É uma questão de fora de jogo, não fora de jogo. Obviamente, não estou enquadrado na linha para perceber se está ou não está. Deixo isso para uma análise posterior. Mas já está perto de muito tempo. É muito tempo para tomar uma decisão tão simples, na minha opinião. Ou está fora de jogo ou não está. E eu, neste caso, ou é mão ou não é. Não sei quanto tempo é que foi, mas perde-se muito. Não é só para nós que é difícil, é para o público, para toda a gente, para o árbitro. E é aqui que nós temos que melhorar para o futebol português poder ser um melhor espetáculo, digamos. Chico, 11 pontos do seu estoril. O Francisco também com uma belíssima exibição, o homem do jogo. Como é que está a ser esta temporada aqui para os canarinhos? Uma autêntica revolução, tendo em conta a época passada. Estão a começar muito bem. Não percebi a pergunta, se é título pessoal, se é coletivo. As duas coisas, juntas duas. Sim, a nível coletivo. São muitos jogadores novos, treinador novo, ideias novas. E ter 11 pontos a esta altura, já com Sporting e Porto disputados, acho que é uma boa soma. Poderíamos ter mais, sim, mas 11 pontos, na minha opinião, é um número bastante positivo. E a título pessoal, acho que estou confiante, sinto-me livre a jogar. Tenho a confiança de treinador, isso é o mais importante.